Um alerta aos consumidores, comprar pilhas piratas, aquelas bem baratinhas, pode custar caro à saúde. Produzidas fora dos padrões ambientais e de segurança, elas podem apresentar vazamentos de substâncias tóxicas. Elas estão à venda em lojas, bancas de camelô. O preço é mesmo o principal atrativo. As pilhas importadas da China custam em média 30% menos que as nacionais certificadas. Mas os valores variam. Em alguns casos, o pacote pode sair por R$ 1. Que pilha que você compra? Geralmente as do Paraguai, né? É que é mais barato. No Brasil, são vendidas anualmente 1 bilhão e 200 milhões de pilhas. Um terço delas fabricadas fora das normas previstas pela legislação. Seu Raimundo, dono de uma lojinha na zona leste da capital, diz que as pilhas chinesas são sucesso de venda. A minha área tem bastante saída. O que muitos consumidores não sabem é que economizar comprando pilhas não certificadas como esta pode custar caro para a saúde. Por normalmente serem produzidos fora dos padrões ambientais e de segurança, estes produtos podem apresentar defeitos e deixar vazar mais facilmente substâncias tóxicas presentes em sua composição. De acordo com o toxicologista Sérgio Graff, da Universidade Federal de São Paulo, as pilhas contêm metais pesados como cádmio, chumbo e mercúrio, além de ácidos ou soda cáustica. Produtos sem certificação, como os trazidos da China, podem causar à saúde problemas imediatos ou a longo prazo. Pode provocar queimadura, seja pelo ácido ou pela soda cáustica. No caso de uma criança ingerir, ela pode vir a ter problemas. É um problema ambiental. Por quê? Porque a gente joga essas pilhas fora no lixo comum, não deveria, mas infelizmente isso é feito. Isso vai acabar em lixões, em aterros, em uma série de locais que vão contaminar a água, vão contaminar a terra, vão contaminar os animais, os peixes e nós vamos se alimentar de tudo isso. Nós levamos algumas pilhas piratas até o CEDIR, centro de descarte e reuso de resíduos de informática da Universidade Federal de São Paulo. Segundo a engenheira Tereza Carvalho, todas as pilhas contêm metais pesados e outros elementos químicos nocivos à saúde. A preocupação é com a quantidade dessas substâncias usadas na fabricação das pilhas sem certificação. Enquanto uma pilha tipo AAA, o palito, como é mais conhecida, de uma marca regulamentada, tem no máximo 0,4 miligramas de mercúrio, uma pirata tem em média 80 miligramas, 200 vezes mais que o permitido. Ao cortar uma pilha de boa qualidade e uma inferior, a diferença é visível, explica a engenheira. A pilha não certificada, o revestimento parece de papel, né? Então vocês veem até que os fiapos do papel. A pilha certificada é metal mesmo, né? Aqui está meio duro de... Então... Dá muito mais segurança. Dá mais segurança, por exemplo, no caso de uma explosão, ou mesmo de um vazamento. Por razões econômicas e de saúde, o melhor mesmo é evitar comprar pilhas de qualidade duvidosa. Uma pilha não certificada dura muito menos que a certificada. O consumidor deve estar atento a sempre consumir produtos que tenham certificação e tenham origem, para saber o que ele está consumindo. Legenda por Sônia Ruberti